A CIDADE NO BRASIL Tu vai te chamar Luiz Inácio. Vamos, gente! Não, menino! Eu tenho ensinado! Não, menino! Eu tenho ensinado! Segura aí! Caraca, que eu lhe mato! Filho meu não tem que estudar, tem que trabalhar! Não pode filmar! Me respeita! Eu bati na mãe por quê? Por que eu não bati em mulher? Dona Lindo, a senhora vai impedir o seu filho de ter uma vida melhor? Eu posso adotar de papel passado. Eu mesma que cria meus filhos. Essa laranja é mais doce do mundo. Guarda especialmente pra senhora. Eu só quero fazer dele alguém na vida. Oxi, mas ele já não é alguém. É Luiz, meu filho. Lindo! Ele vai estudar, vai ter uma profissão. A prova de torneiro mecânico é quando? Aplausos Quer dançar? Fica tranquilo. O senhor vai precisar ser forte. Seu filho nasceu morto. O senhor vai ter que ser mais forte ainda, porque a sua mulher também morreu. Não, Lula. Você vem pro sindicato comigo ou não vem? Nós estamos aqui hoje! É pra lidar! É pra lidar! Uma vez ou duas na vida que a gente encontra alguém, eu fiquei com medo danado de te perder, Marisa. Eu tenho tanto orgulho de tu. E de que forma nós vamos negociar com a mulher? Caralhado! Caralhado! Não gosto desse país? Não do jeito que tá. Brasil, Lula! Tamo no Brasil! Alguém precisa começar a fazer diferente aqui. A repressão vai cair de pau em cima da gente. A repressão vai cair de pau em cima da gente. Mano no Brasil, nunca mais será o seu! A repressão vai cair de pau em cima da gente. Não vai cair de pau em cima da gente. Sembra em cima da gente. A repressão vai cair de pau em cima da gente! A CIDADE NO BRASIL